E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, a gente vai começar um vlog de leitura de um dos livros que é lançamento, obviamente, né? E que é a continuação de É Assim Que Acaba. Se você ainda não assistiu o vlog de leitura de É Assim Que Acaba, ele tá aqui no canal. Vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês. E vamos ler É Assim Que Começa. Vou chorar, né? Vocês já sabem como é que vai ser eu vou ler. Eu vou chorar muito, ganhei até um marca-página. Eu sempre vou na livraria de Tu comprar meus... Porque eu moro em Sorocaba, né? Eu sempre vou na livraria de Tu comprar os meus livros e aí as meninas sempre me dão um marca-página. Enfim, tô muito ansiosa pra ler o livro. Não sei o que vou esperar, porém, já estou esperando alguma coisa. Porque eu sei que o primeiro foi muito bom, gostei bastante. Eu gostei mais de todas as suas imperfeições, pra ser bem sincera. Gostei mais. Mas achei lindo também, tem toda uma questão, né? E agora eu vou ler esse daqui pra ver o que eu acho. Uma coisa também que eu queria falar... Tem vlog de leitura de todas as suas imperfeições aqui também. Então vou deixar no card aqui em cima e na descrição pra vocês. E é isso, gente. Tô super animada pra ler. Aliás, achei a capa bem bonita. Bem mais bonita do que o primeiro, na minha opinião. E é isso. Antes de começar esse vídeo, já rola a tela pra baixo e vê se o botãozinho tá vermelho. Se ele estiver, clica nele e ativa o sininho. E também se inscreve no canal, né? Se você quiser acompanhar as minhas leituras mais de perto, minha rotina do dia a dia, É só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela pra vocês e também na descrição. E é isso. Bora pro vlog de leitura. Bora pra updates. Um beijo e até a próxima. Que um beijo e até a próxima. Que louca. Não tô terminando o vídeo, gente. Calma aí. Já volto com o comentário. Isso aqui é... Pobremo que eu já tô com... Né? Ih, minha cabeça tá azureta, gente. Tô trabalhando tanto. Ai. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus. Eu queria ganhar milhões já. Se inscreve no canal pra me ajudar, pelo amor de Deus. Beijo. Eu tô lendo É Assim Que Começa. Eu ia falar É Assim Que Acaba, que eu sempre me confundo. E eu já tô na página 67. Eu sei que é muito rápido de ler esse livro. Tipo, ele é bem dinâmico, assim. Então tá sendo bem gostoso. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi muito importante. Importante não. Eu acho que fui muito esperto da Colin Hoover. De ter continuado o livro. Justamente do ponto em que ele acabou. Lá em É Assim Que Acaba. Eu acho que dessa forma dá uma continuidade muito melhor pra história. E tem menos espaço pra furos desnecessários na história. Então eu tô curtindo bastante. Tô me apaixonando ainda mais pelo Atlas. A gente já sabe que ele era uma pessoa muito boa. Mas a gente tinha pouco contato com ele. Até porque o livro era mais sobre o Riley e a Lily, né? Tipo, era sobre o Atlas também. A gente tinha essa noção. Só que passava sobre um outro contexto. Que era desse de abuso físico, né? De violência doméstica. Então eu tô muito ansiosa pra conhecer e pra saber o que vai acontecer. Tem uma coisa que eu sempre costumo pensar. Que eu acho que os livros da Colin Hoover. Os personagens da Colin Hoover. Se eles fizessem terapia. As coisas iam ser muito mais fáceis. Se os personagens da Colin Hoover conversassem. Ia ser muito mais fácil. Mas nesse caso, tem um ponto que eu acho que é muito comum. Entre casais, assim. Que é a Lily. Querer ter a vida dela de novo, né? Como mulher, basicamente. Dar essa chance pra ela e pro Atlas. Mas ao mesmo tempo, ela pensar qual vai ser a reação do Riley. E eu acho que não só pra com ela. Mas talvez pra filha dela, né? Porque ela já não vai voltar com ele mesmo. Mesmo que ele tenha esperança. Não sei se isso não vai acontecer. Só que como que ele vai tratar a filha deles, né? Como que ele vai ser? Será que ele vai dificultar essa relação deles? Se ela começar a sair com o Atlas, né? Então, assim. É bem complicado. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que talvez pra mim. Eu ia até pensar nisso. Mas eu não... Tipo, pensando na minha reação, tá? Sobre as coisas. Eu acho que se eu estivesse na situação da Lily. Eu ia acabar pensando nisso. Mas eu não ia deixar que isso influenciasse na minha vida. Nos meus desejos. No que eu gostaria de fazer com a minha vida, sabe? Então, assim. Tô vendo o que que vai dar. Mas ao mesmo tempo, eu curto muito essa relação da Lily com o Atlas. Até porque o Atlas é... Tudo. Sabe? Tipo, ele é... Insistir de sair com ela. De querer fazer as coisas. Enfim. Eu curto muito essa ideia. Acho que... Não sei. Acho que eu... A gente tem a percepção de quando a gente gostaria que o personagem fosse, tipo, na vida real, né? E o Atlas, eu gostaria muito que ele... Eu queria ser a Lily do Atlas, sabe? É basicamente isso. Mas enfim, eu volto com mais updates. Ainda não sei muitas coisas. Fiquei muito feliz também de ela pedir a chave do apartamento dela de volta. Porque o Riley muito folgado, assim... Desnecessário, real. Vou dando updates pra vocês. Mas não tem muito o que dizer da Colin Hoover também, né, gente? A escrita dela é incrível. Então você já entra no livro nas primeiras páginas. É muito difícil você não se apegar ao livro da Colin Hoover. Porque basicamente a história te envolve de uma forma que é impossível você sair dela sem saber o desfecho. Vou ler mais um pouco aqui e volto com updates pra vocês, tá bom? Os livros dela geralmente são muito fáceis de ler. Então eu acredito que eu vou terminar entre hoje e amanhã. E é isso. Um beijo e até a próxima. Acabei de tomar banho. Ó, meu cabelo todo molhado. Eu treinei hoje também. E eu li muito. Eu tô chegando no final do livro já. Eu falei pra vocês que é muito fácil ler Colin Hoover, né? Então você vai indo, assim, um capítulo atrás do outro e daqui a pouco quando você vê que você terminou. É, tipo, muito fácil mesmo. Tem 300 e poucas páginas. Então, né, vocês entendem. Queria dar updates, né, das situações. Teve uma cena que eu fiquei muito impactada. Que é uma das primeiras cenas que o Riley demonstra de novo o descontrole emocional dele, né? Em relação a Lily, pelo menos. Principalmente porque ele meio que descobre que o nome do meio da filha deles é Dory. E ele jura que tem essa ligação com o Atlas e tudo mais. Quer dizer, tem a ligação. Só que a gente sabe que, tipo, isso é um adendo. Porque, basicamente, o filme pra ela era importante antes mesmo de ser pra ela e pro Atlas. E a gente sabe que ela tem toda uma ligação com a Ellen DeGeneres, né? Que é a dubladora da Dory também. Então, assim, eu fico muito irritada com o medo que ela tem dele. Que ela não precisa ter mais. Eu entendo a situação, os livros da Colin Hoover sempre deixam a gente separar, divididos, né? Entre o que a gente faria, o que a gente não faria e tudo mais. Mas é que eu acho que isso, além de ser muito de personalidade também, eu acho que tem muitas situações intrínsecas. E eu sempre lembro do que a minha terapeuta diz pra mim. Um beijo, Silvia. Ela sempre fala que... Ela sempre fala, não, ela falou esses dias pra mim. A gente não pode tentar achar lógica nas ações e atitudes das pessoas quando envolvem sentimentos. Porque as pessoas não têm reações e atitudes lógicas quando são tomadas pelo sentimento, entendeu? E isso com a gente também. Muitas situações, a gente... Às vezes a gente conta alguma coisa pra alguém e a pessoa fala, Nossa, por que você fez isso? Você devia ter feito outra coisa, não sei o quê. E é justamente por isso. Porque a gente não tem reações lógicas. Quando se trata de sentimento, a gente é ilógico muitas vezes. Então é por isso que eu tô falando. Mas eu fiquei muito irritada. Porque eu não agir dessa forma como a Lily agiu em relação ao Riley, sabe? Eu fico puta com ele, porque eu odeio... Eu me sinto tão sufocada com pessoas que querem mandar na nossa vida. Que tipo, ai... Que querem comandar a nossa vida, sabe? Que querem mandar no que a gente tem que fazer e tal. Eu fico tão possessa com isso. Que eu fiquei muito irritada com essa cena. Eu pensando em mim, assim... Eu nunca que ia deixar que outra pessoa comandasse o que eu faria, entendeu? Eu ia querer bater de frente, assim. Porque eu sou meio revoltada, às vezes. Quando alguém quer invadir o meu espaço, sabe? Mas a maioria do tempo eu sou tranquila. Nada louca. Enfim, os livros da Colin Hoover, eles geralmente... Eles despertam diversos sentimentos diferentes na gente. Então esse daqui tá sendo uma montanha-russa, realmente. E assim, as partes com o Atlas são cada vez melhores. Porque, como eu disse da outra vez, a gente não tinha tanto contato com os pensamentos dele. Com o ponto de vista dele em relação à situação. E tá sendo incrivelmente bom descobrir mais sobre a vida dele. Inclusive os pontos de vista dele em relação à Lily. Tá sendo muito gostoso ver esse começo deles e como que tá se formando o amor deles bem mais maduro, mais responsável, com a vida já formada, né? Principalmente naquela parte em que ele escreve. Ah, isso me lembrou várias coisas da minha vida, assim. Ele escreve um textão pra Lily. Depois de ele ler o primeiro diário dela, né? No primeiro encontro. E no bloco de notas do celular, inclusive. E eu fiquei, tipo... Sei lá, essa parte me tocou muito e me identifiquei muito. Porque o meu bloco de notas é basicamente muito bizarro. Porque eu sempre escrevo umas coisas, assim, que eu tô... Às vezes quando eu tô mal. Às vezes eu escrevo justamente pensando em mostrar pra pessoa, assim, sabe? Pra ela ler algum dia. Na maioria das vezes eu sempre acabo pagando. Porque, sei lá, eu sou geminiana. Então às vezes eu quero, às vezes eu não quero. Mas eu lembrei muito disso, sabe? Da sensação que é você escrever alguma coisa pra pessoa ler, sabe? É muito bizarro. Eu gostei muito disso. E agora eu tô fazendo uma coisa diferente também. Que eu tô usando o marca-texto. Pra marcar o livro. Nunca fiz isso. Mas eu tô mudando algumas coisas na minha vida. Eu tô me descobrindo esse ano. Principalmente esse segundo semestre, assim. Tá sendo muito bom. Vocês vão falar assim... Não, Mariana. Você tá se descobrindo porque você tá marcando um livro. Não, gente. Eu tô me descobrindo em outras coisas. E por isso eu tomei coragem para marcar o livro. Mas eu tô gostando dessa sensação, sabia? Olha como fica bonitinho, assim, ó. Eu tinha muita... Muito receio de marcar o livro, sabe? De estragar e tudo mais. Mas eu tô achando isso tão personalizado. Tão humanizado, assim. Tô achando isso tão eu. Porque daí depois, na hora que eu for ler de novo, talvez. Eu vou saber as partes que eu mais gostei, sabe? As partes que mexeram comigo de algum jeito. Ou se eu for emprestar para alguém, sabe? A pessoa vai ver também. Onde foi que eu me senti mais assim. Mais assada e tal. Eu ainda quero fazer uma coisa muito legal. Que eu quero comprar um livro. Sei lá, com alguém. Talvez um futuro namorado. Aquelas. Vai demorar, eu acho. Mas enfim. Ou melhor amiga também. A Mayara. Quem sabe fazer isso. Sei lá. Pensei em comprar um livro. Fazer igual aquelas trends. Que você vai anotando as coisas no livro. Se você lembrou da pessoa. Se você não lembrou. Rabiscando tudo. Tipo, deixando tudo marcado. Para daí a pessoa ler com seus comentários, sabe? Eu acho isso tão fofo. Juro. Se eu recebesse isso, tipo, de um boy, assim. Casava na hora. Eu tenho esse problema. Aí eu marquei várias coisas assim. Marquei vários pontos. E eu tô curtindo muito essa relação deles. Como... Sabe o que eu mais gosto da relação deles? É que eles não precisam ficar juntos o tempo inteiro, sabe? Só que ao mesmo tempo, dá pra perceber como ele quer ficar com ela e como ela quer ficar com ele, sabe? Não é uma coisa tipo... Ai, não vamos ficar juntos o tempo inteiro, mas não tem notícias um do outro, sabe? Essas coisas. Então dá pra perceber. Inclusive, você lê um livro desse... É muito bizarro, assim. Eu tava pensando isso esses dias. Como a gente esquece muitas coisas que a gente lê ou a gente não traz pra realidade? Porque, por exemplo, nesse caso, o livro, eles não se veem o tempo inteiro. Eles têm uma vida tarefada, os dois. São adultos. O Atlas tem o restaurante dele. A Lily também tem a floricultura dela. É mãe. Agora o Atlas também tem um irmão, né? Que a gente descobriu. Eu já vou falar sobre isso. Mas mesmo assim, eles estão lá um pro outro, sabe? Nem que seja cinco minutos, nem que seja pra um abraço, inclusive, que eu amei isso. Nossa, puta que pariu. Nossa Senhora. Deus. Deus. Agiliza esse processo na minha vida, Deus. Aí, nossa, sério. Enfim. Eu quero... Nossa, eu faria tudo por um Atlas. Não faria tudo por um Atlas, né? Mas eu queria muito um Atlas na minha vida. Enfim. Dá pra perceber como eles querem. E aí a gente percebe, tipo... Existem falas no livro. Existem coisas no livro que são realmente muito romantizadas. E que talvez sejam só dele e da Lily. Só do Atlas e da Lily. Mas a gente precisa entender na nossa vida também que quando uma pessoa quer, ela vai atrás. Quando uma pessoa quer, ela faz acontecer, entendeu? Nem que seja cinco minutos, nem que seja só um abraço. Mesmo que a pessoa esteja atarefada, mesmo que a gente esteja atarefado. Se a gente quiser, a gente vai falar, tipo... Ai, desculpa, eu tava muito atarefada hoje. Mas como foi seu dia? Como você tá? Nem que seja cinco minutos, quinze minutos, entendeu? Quando a pessoa quer, ela faz acontecer. E é exatamente isso. E é isso que a gente tem que tirar desses livros de romance, sabe? Não vai acontecer exatamente como acontece no livro de romance. A gente tem que entender isso. Mas o básico, a base daquilo, a gente precisa entender e trazer pra nossa vida, sabe? Entender que a gente não merece menos do que isso. Conselhos com Mari Ramos. Assista os vídeos pra você conseguir conselhos também. Enfim, eu tô gostando muito dessas partes. Enfim, eu tô marcando várias coisas. Eu tô ansiosa pra saber como é que vai terminar. Mas eu tô feliz porque eu acredito que, mesmo que tenha alguma briga entre o Riley e tudo mais, esse é um livro tão gostoso de começo. Tão daquele começo do amor, que eles estão se reencontrando. E esses dias eu tava lendo uma coisa sobre chamas gêmeas. Que sempre aparece, né? Tá muito famoso, inclusive, no TikTok. Enfim, todo mundo fala de chamas gêmeas. E eu, particularmente, não entendo muito, pra ser muito sincera, assim. Eu não entendo muito bem o que é chamas gêmeas. Eu sei que, tipo, geralmente você e a sua chama gêmea tem uma conexão muito forte. Geralmente vocês se entendem muito bem. E vocês têm muitas e muitas coisas em comum. Mas sempre tem um momento em que as chamas gêmeas estão separadas, né? Enfim, tem todo um processo. Eu vejo isso muito nesse livro, como se os dois fossem chamas gêmeas mesmo, sabe? Como se... Acho que eles devem ser, né? Se a gente parar pra ver, assim, melhor... Eu gosto de entender que chamas gêmeas é basicamente o conceito de parceiros da vida real. Porque, enfim, eu não consigo aceitar que não existe parceria na vida real dos livros de fantasia, sabe? Mas, enfim, eu gosto de acreditar que o Atlas e a Lily são chamas gêmeas. Isso só deixa a história ainda melhor e ainda mais esperançosa no meu ponto de vista. Porque eu imagino, eu começo a pensar que, tipo assim, a vida real ainda tem solução, sabe? Não que não tivesse, mas, tipo assim, ainda tem, sei lá, esperança. Esperança. Eu queria só comentar, por fim, do Atlas com o irmão dele, que eu tô amando essa história. Tô achando muito emotiva, na verdade, né? Porque a mãe dele volta, a gente descobre um pouco melhor como foi. A gente já sabia que a vida dele com a mãe dele não era boa, mas a gente começa a descobrir um pouco melhor sobre como que era. E agora a gente entende que o irmão dele tá passando pela mesma coisa, se não pior, né? E o Atlas vai poder ser essa pessoa pro irmão dele, né? Ser a pessoa que ele não teve pro irmão dele. Eu acho isso tão incrível. Muito, muito, muito legal. Eu torço muito pra que dê certo. E eu acho que isso seria muito bom, porque, tipo, a Lily também super aceitaria isso, sabe? Acho que não seria uma coisa difícil de ela aceitar e ajudar, até porque tem a Emerson também. E, enfim, eu curti muito isso mesmo. Eu gosto de ver o Atlas responsável, sabe? O Atlas como um pai e irmão mais velho ali. Eu acho que isso é um dos pré-requisitos pra minha vida real, assim. Eu gosto de ver a responsabilidade nas pessoas, sabe? Eu acho que isso me chama atenção. Então, isso me chama muita atenção no Atlas. É, tipo, um exemplo de como eu gostaria, assim. Mas eu tô amando muito essa ideia. Eu gostei muito desse plot, né? De ele ter um irmão mais novo. E de, justamente, ele estar vandalizando os restaurantes dele. E, ao mesmo tempo, a mãe... A mãe... Nossa, aquela mãe é um porre, né, gente? Puta que pariu. Nossa, eu fico muito possessa com aquela mãe. Nem ideia... Nem tive... Tem gente que não deveria ser chamada de mãe, né? Porque é muito bizarro. É irresponsabilidade o jeito que ela trata, o jeito que ela fala. Ai, odeio ela. Mas, enfim, tô ansiosa pra ver mais de como vai acontecer esse final. E aí, eu volto com o final pra vocês, porque o livro é super rapidinho, né? Como eu falei pra vocês. Tá quase acabando, mas é um livro muito lindo. Muito emocionante. 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 Muito emocionante. Já volto, gente. Com o cabelo seco dessa vez. Beijos. Ai, meu Deus. Acho que eu... Beijos. Oi, pessoal. Já tô com vontade de chorar. Paulo, meu editor, nunca viu chorar ainda, lendo o livro. Mas acho que chegou o seu momento aí, Paulo. Gente, terminei o livro. Com muita vontade de chorar. Muita mesmo. Assim, mil vezes melhor do que é assim que acaba. Tenho muitas considerações pra fazer, porque li muitas páginas, li muitas coisas. Eu gosto muito dos livros da Colin Hoover. Mas esse foi meu preferido, porque li foi o mais positivo, né? De todos que eu já li. Muitas coisas ruins aconteceram, mas mesmo assim, ele tem uma positividade diferente do que os outros. E eu sou uma pessoa muito positiva na minha vida. Mesmo que às vezes a gente fale, nossa, tem que ser realista também. Eu me considero uma pessoa realista. Mas eu prefiro ver mais o lado positivo e ter coisas positivas ao meu lado, assim. Então foi, com certeza, de longe, meu livro favorito dela. De todos, com certeza. Eu gosto muito da estrutura que ela traz pro livro, porque você basicamente já sabe o que vai acontecer. No sentido de, vai dar tudo bem. E você sabe que, no decorrer do livro, você precisa passar pelos momentos de tensão pra que tudo se resolva. Então você sabe que, no momento em que vai ter uma conversa séria com o Riley, vai ter um momento em que eles vão precisar se entender e concordar com as coisas que vão acontecer. Porque é assim que as coisas são pra que tudo dê certo no final, pra que tudo se ajeite. Você sabe que, em algum momento, o Atlas vai ter que conversar com a mãe dele sobre o Josh, sobre as coisas. Você sabe que, em algum momento, ele vai ter que levar o Josh pra conhecer o Tim. E você espera pra que isso aconteça, porque você espera pra saber como é que isso aconteceu. E é isso que eu gosto dos livros da Colin Hoover. Você sabe que vai acontecer, mas você quer esperar pra ver como aquilo vai acontecer, sabe? E é uma das coisas que eu mais gosto. Eu acho que eu sublinhei diversas partes e diversos momentos, assim, do livro. Que são pontos em que eu mais gosto. Eu amei a conversa do Atlas com o Riley. É uma das coisas que eu gostei muito do livro. Eu gosto muito de ele ser uma pessoa pacífica e madura, sabe? E saber resolver as coisas. Gosto como ele quebra o Riley nesse momento, que ele tá super raivoso, imaturo, inclusive. E o Atlas quebra ele, tratando ele com amor, porque é assim... Nossa, já vou chorar. Porque é sobre isso que é esse livro, né? Esse livro é sobre amor, tirando todo o ódio de vista. Todo o ódio do Riley, todo o ódio da mãe dele também. Como ele quebra a mãe dele, foi muito bom. Ver a Lily saindo disso e entendendo também que a felicidade dela tem que estar em primeiro lugar. Os momentos do Atlas com a Emerson, mesmo que sejam poucos, assim... Nossa, me fazem, sabe? Derreter demais. Eu amo, agora falando sobre mim, assim... Acho que as partes que mais me pegaram e que mais, tipo, me deixaram... Não é triste, mas, tipo, emocionada e feliz por esse relacionamento estar acontecendo desse jeito. É justamente esses momentos em que eles vão viver juntos, sabe? A Lily com a Emerson, o Atlas com o Josh. Juntos em uma casa, um tendo responsabilidades e cuidando do outro. Vivendo uma vida juntos e sabendo que eles vão ficar juntos pra sempre. Tendo felizes juntos numa rotina, num cotidiano, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto desse livro, porque... Eu quero muito isso pra mim também. Então, eu me identifico com essas partes. E vejo como uma situação que eu gostaria de ter pra mim, sabe? Como se fosse um exemplo, assim... Tipo, o que eu gostaria que fosse pra mim também. Eu gosto muito dessa vibe. Dessa ideia, sabe? De ter um relacionamento que... De saber que depois do casamento não vai tudo desabar, entendeu? De ter essa certeza. Enfim, eu gosto muito disso. E eu acho que o livro foi lindo. Tem frases incríveis. Eu amei. Eu não tenho mais tanto que falar. Tem muitas partes que eu sublinhei. Mas eu acho que eu sublinhei muitas partes, assim, que foram mais, de alguma forma, importantes pra mim, sabe? Eu adoro o momento que ele chama ela pra morar com ele. Eu gosto muito demais dessa certeza, sabe? Esses dias eu tava vendo, inclusive, um negócio que fala sobre intensidade, né? Eu acho que esse livro é muito sobre isso. Às vezes, muitas pessoas vão ler e vão falar, tipo... Nossa, que intenso. Que emocionados, né? Mas eu vi... Acho que eu vi várias coisas sobre isso, na verdade. Que, tipo, quando a gente tem a certeza da coisa, não é que você é emocionado, não é que você é intenso. É que você já não aguenta mais não viver aquilo, entendeu? Você não aguenta mais viver da forma que você vive, sabendo que pode ser muito melhor. Sabendo que você pode ter tudo que você sempre sonhou, sabe? Eu sou muito emocionada, assim, nesses casos. Não consigo ser ultimamente, mas eu sou muito emocionada. Eu gosto muito dessas coisas. Acho que foi o meu livro preferido de todos os tempos de romance. Acho que ele tá em primeiro lugar. Eu não tenho nem muito o que falar. Eu acho que, na verdade, o legal desse livro é que, mesmo que eu fale aqui pra vocês o que eu achei das coisas, não vai tirar a experiência de vocês, sabe? Porque o que eu falei... Você pode saber o que vai acontecer no livro. Você pode saber os plots, né? Não tem muito plot, mas você já sabe o que vai acontecer no livro. Já sabe a estrutura. Mas você quer... Você precisa descobrir como que aquilo vai acontecer, sabe? Como que vai ser o momento da conversa dele com a mãe. Como que vai ser o momento da conversa dele com o Josh. Como que ele vai ser como o irmão mais velho que vai cuidar dele. A mesma coisa da Lily, sabe? Como é que a Alyssa e o Marshall apoiam ela nas decisões dela em relação ao Riley. Como aquilo vai acontecer, sabe? É uma coisa surreal. Eu acho que é uma experiência incrível ler esse livro. E quem tiver a oportunidade, faça. Mas, primeiro, ler É Assim Que Acaba, claramente. Eu acho que, nesse caso, ficou uma dupla excepcional. E o É Assim Que Acaba é só uma prévia pra você realmente chegar nesse livro que é tipo o paraíso, assim, de relacionamentos. Eu, inclusive, quero falar uma coisa que eu não ia falar nesse vídeo, mas eu vou falar. Pode ser que muitas pessoas não me entendam. Mas pode ser que pessoas me entendam. Às vezes eu vejo muita gente falando sobre os livros da Colin Hoover e como ela romantiza algumas situações, sabe? Eu não li... Gente, eu li... Acho que eu li três... Não. Quatro livros da Colin Hoover. Eu li É Assim Que Acaba, É Assim Que Começa, Todas As Suas Imperfeições e Verity. Mas Verity não tem tão... É bem diferente, né? Porque é suspensa. Mas, principalmente, sobre É Assim Que Acaba ou Todas As Suas Imperfeições também acontecem situações em que as pessoas falam que existe essa romantização. E É Assim Que Acaba, eu acho que eu consigo entender o que as pessoas falam sobre a romantização. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo ver dois lados da moeda, sabe? Às vezes, a gente costuma associar as coisas a um padrão. Um padrão de violência doméstica é um padrão em que a mulher não consegue sair daquilo, em que ela tenta de todas as formas. E raras as exceções são as que a mulher consegue sair, que ela tem apoio, estrutura familiar pra conseguir sair disso. E eu não sei o que as pessoas realmente gostariam que acontecesse quando elas leram o livro da É Assim Que Acaba. Eu acho que elas imaginaram que ia acabar com ela da mesma forma que a mãe, aceitando esse abuso do Riley e ficando com ele, tendo esse final realista. Mas eu não consigo entender como as pessoas não acham o final de É Assim Que Acaba também realista, sabe? As pessoas esquecem que existem diversas realidades. Assim como tem muita gente que esquece que existe realidade ruim, que vive num paraíso, que vive numa realidade falsa, onde não existe nada ruim. Às vezes, também acaba existindo essas pessoas que acham que tudo é ruim, que só existe realidade ruim, que não existe nenhuma realidade boa em que a pessoa consegue sair daquilo, em que a pessoa evolui, que a pessoa muda, talvez, sabe? Então, eu acho que a gente tem que parar pra pensar nesses dois pontos. Não acho que seja romantizado, acho que seja aquela história. Vocês entenderam? Eu acho que seja aquela história que aconteceu daquele jeito. Tem inúmeras histórias que aconteceram de outro jeito. E a gente não pode apagar elas também. Mas por que a gente deve apagar essa história que aconteceu com um final bom? Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Não sei se eu tô sendo clara, mas eu tô tentando ao máximo, entendeu? É só que eu acho que as pessoas são muito... Elas são muito drásticas nas percepções. E eu me incluo nisso, às vezes. Muitas vezes eu falo tipo, nossa, que livro horrível, que livro péssimo, não sei o quê. Mas é que isso, basicamente, é uma opinião. Só que acho que é difícil a gente generalizar situações como se não pudesse existir uma história em que tudo deu certo no final ou uma história em que tudo deu errado no final, entendeu? Então... Enfim, é só pra gente prestar mais atenção, acho, nas coisas. Não sei se eu consegui entender, mas eu espero que vocês tenham entendido. Enfim, gostei muito desse livro. Achei ótimo, achei perfeito, lindo, maravilhoso. Um Atlas na Minha Vida seria tudo. Mas óbvio que eu queria ser a Lily desse Atlas, né? Então, sei lá. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Foi tudo muito rápido, porque realmente o livro é super curtinho. Quer dizer, ele é comprido, mas ao mesmo tempo você lê super rápido, assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no meu canal nessa bolinha aqui em cima, tá bom? Ou você pode ver os meus outros vídeos dessa playlist de lendo livros hypados, assim, que tá nessa parte aqui em cima. Ou você pode ver o meu vídeo mais recente no canal, que tá aqui do lado, tá bem? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.